Música E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera É o seguinte, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês Hunger Games galera, é isso aí Eu não tô com tempo sobrando pra gravar uma partida inteira de Hunger Games ao vivo Então me desculpem, mas eu vou deixar um gameplay aí de fundo jogando no meu servidor Muito em breve nós vamos ter gameplays do Hunger Games séries novas e vai ser bem da hora galera Bom, o vídeo é pra explicar pra vocês algumas questões a respeito do meu servidor novo né Que é o Minecraft HG E galera, muito obrigado ao suporte que vocês estão dando Eu postei aquele vídeo esses dias atrás, divulgando né, que o servidor ia ser aberto pra pirata Pra todo mundo poder jogar E vocês gostaram bastante da ideia e me apoiaram então, muito obrigado galera Bom galera, eu tenho algumas informações pra dar pra vocês aqui sobre o Hunger Games E também queria convidar todo mundo a entrar e jogar Eu vou deixar o site aí na descrição Lá você pode entrar e ver quais são os servidores que estão abertos naquele momento Aí você pega o IP do servidor e cola no seu Minecraft O Minecraft tá na versão 1.7 Pode ser desde a primeira até a última versão da 1.7 Talvez em breve a gente coloque também pra 1.8 Tamo decidindo isso ainda galera Eu queria dizer pra vocês também que se vocês quiserem ajudar o servidor E também ganhar algumas vantagens Lá no site vocês podem adquirir tanto VIPs de 1 mês e 3 meses E também classes né, os kits que vocês podem usar dentro dos jogos E vai te dar uma vantagem bem bacana E também vai ajudar a manter o servidor em pé E também a abrir novas salas Porque a gente tá só com 4 salas agora E se eu ver que for preciso Que muita gente tá querendo jogar A gente vai tentar abrir mais salas Pra deixar o jogo de vocês melhor né Pra vocês não terem que ficar esperando tanto tempo Pra poder entrar em uma sala Então é muito importante que vocês deixem um feedback aí Nos comentários também Dizendo tudo que vocês acharam sobre o servidor Porque eu quero deixar o melhor possível E vai ser uma missão difícil Mas a gente vai conseguir galera Eu queria saber a opinião de vocês Pra mais uma coisa também galera Deixem aí nos comentários que vai ser muito bom Digamos que vocês me passam um feedback Do servidor né De como que ele está sendo Se ele está bom ou se ele não está Eu vou ler todos os comentários Tentem mandar comentários legais aí Dizendo sugestões e tals Críticas também né Mas críticas construtivas Que assim a gente pode ler E melhorar o servidor Já que o servidor tá aberto pra pirata e original Todo mundo pode jogar Devem estar tendo alguns problemas Na questão dos registros Mas isso é algo que a gente não pode controlar galera Infelizmente Se alguém se registrou na sua conta original Fica um pouco complicado Você pode tentar mandar um e-mail Pro suporte Que eu deixo na descrição aí desse vídeo Vou deixar E tentar recuperar sua conta É possível sim Entre em contato lá Que a gente tenta recuperar Se você perdeu E também se você tiver comprado algum kit Antes do servidor ter sido relançado E alguém registrou sua conta Você entra em contato também Que você consegue sua conta mais rápido ainda É só provar que você fez o pagamento Do VIP ou do kit Que a gente consegue devolver sua conta Agora algumas dúvidas que eu tinha Que eu queria perguntar pra vocês galera É o seguinte O nosso mapa do Hunger Games Está sendo gerado aleatoriamente Ou seja Pode vir Bioma de Planície Neve Deserto Pântano Jungle Pode vir Todo tipo de bioma E é possível controlar o mapa Pra que ele só Spawne um tipo de bioma Se vocês acharem legal Eu posso deixar Habilitado Pra só ter Pântano Aí todo mundo consegue pegar cogumelo E fazer as sopas E fica mais dinâmico Mas se vocês acham que é mais legal Todos os biomas É mais realista Deixem nos comentários aí Que eu também quero saber Na questão do lag Eu acho que Todo mundo está conseguindo jogar Com uma conexão boa Apesar de que Talvez tenha um pouquinho de lag De vez em quando Porque são muitas pessoas Ao mesmo tempo Tipo quando começa o jogo São 100 pessoas de uma vez Apesar de que Quando o jogo começa Não dá muito lag Então eu acho que está tranquilo Nessa questão do lag Se você estiver tendo algum problema Deixe nos comentários aí Eu quero saber também Pra tentar melhorar Beleza Uma coisa que eu vi Algumas pessoas reclamando É que a partida demora muito Pra terminar Porque Ela começa com 100 players Vai descendo rápido O número de players O pessoal vai se matando Mas quando faltam poucos players Lá pra 3 ou 2 players Demora muito Porque o pessoal Não consegue se achar Não consegue se matar Então Por enquanto A gente não tem como Adicionar muitos servers Talvez a gente possa Adicionar mais 1 ou mais 2 Pra ter mais servers online Pro pessoal jogar Mas eu estava pensando Talvez em uma versão Futura do HG E instalar uma Espécie de deathmatch Pra quando Sobrarem só 2 players Fazer uma contagem De sei lá 30 segundos E aí Colocar os 2 players Em uma arena O que vocês acham Nessa ideia Galera É uma boa? Deixem nos comentários Que eu também quero saber E aí vocês Me ajudam bastante Galera Bom eu acho que era isso Que eu queria dizer No geral galera Era só um vídeo Mais de explicações Pra vocês Eu sei que o servidor Ainda tem alguns problemas Ainda tem alguns bugs Mas Estamos trabalhando Para tentar consertar Todos os problemas Todos os bugs E deixar o servidor O melhor possível Galera Eu tenho planos Muito grandes Pra esse servidor De fazer várias séries Chamar vários amigos Youtubers Gravar vídeos Fazer várias live streams E eu acho que vai dar Muito certo Com o apoio de vocês Eu acho que vai dar Muito certo Então é isso galera Bom foi um vídeo Rápido mesmo Me desculpem galera Por não ter conseguido Gravar uma gameplay Ao vivo De Hunger Games ainda Eu prometo que O próximo vídeo de HG Vai ser ao vivo Vai ser jogando E comentando E matando geral E eu espero que vocês Tenham gostado aí Do Minecraft HG Galera Não esqueçam de Entrar no site Pra dar uma olhada Peguem os IPs Comecem a jogar Que vocês podem Me ver por lá Me sigam no Twitter Também que eu estou Sempre postando Quando eu vou jogar E gravar né Então eu posto lá O IP E aí você pode me seguir E se eu estiver jogando Ou gravando Aí você joga comigo Beleza Então é isso no geral galera Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo E do servidor Se você quiser dar um apoio Manda esse vídeo Pra um amigo seu Ou manda o site do server Pro amigo seu Pra ele conhecer Pode ser qualquer pessoa Mesmo Minecraft Pirata Original E também Quem quiser Pode adquirir lá O VIP E também os kits No site Que assim você ajuda Bastante o servidor A crescer Beleza Então é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Aqui no canal E lá no Minecraft HG Falou E lá no Minecraft HG